A cor do meu batuque Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou ao rosto do rumor do meu amor O brilho do meu batuque tem o tom e a inspeção da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelho, o curral A ideologia do fogo é vermelho Vermelho, a paixão O povo de artifício da vitória vermelho Vermelho, o curral A ideologia do fogo é vermelho Vermelho, a paixão O povo de artifício da vitória vermelho